O projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento deve ser aprovado nesta quinta-feira. Vamos ver. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira. Essa regra, pela proposta aprovada e enviada à sanção de Lula, valeria até dia 31 de dezembro de 2027. São setores importantes, são os setores que mais geram emprego no Brasil e que estão na expectativa. Então, cabe ao Congresso agora enfrentar os vetos e há ambiente dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado para a derrubada dos vetos à lei da desoneração. A desoneração da folha aprovada pelo Congresso Nacional permite, na prática, que as companhias paguem um valor menor do imposto e, a partir do alívio nas contas, consigam contratar mais funcionários e manter os empregos. A bancada parlamentar federal de Rondônia deve votar pela derrubada do veto. Agora volta para a Câmara e para o Senado, na reunião do Congresso, na sessão do Congresso, para que nós possamos derrubar esse veto. Por quê? Porque se não acontecer isso, muitas empresas terão que, infelizmente, demitir pessoas, mandar para fora e essas pessoas ficarão desempregadas. Ou seja, se nós não conseguimos derrubar o veto do presidente e prorrogar até 31 de dezembro de 2027, como nós queríamos e foi aprovado na Câmara e no Senado, haverá muito desemprego e diminuição de renda no nosso país. Nós não podemos dar de presente a demissão para mais de um milhão de funcionários às vésperas do Natal. Se queria, era estender o prazo para 2027. E setores importantes estão aí esperando, setores do vestuário, da indústria teixo e tantos outros. Então, também temos que derrubar esse veto. Para derrubar um veto presidencial, é preciso a maioria absoluta de votos. Ou seja, 257 votos de deputados e 41 de senadores. Caso a votação não seja atingida, o veto é mantido. Mas uma coisa é certa. Eu votarei a favor de todos os setores empresariais que vão criar empregos e renda. É tudo o que eu quero, porque nós precisamos criar empregos no Brasil. Nós estamos firmando aqui um compromisso para fazer a derrubada desse veto, fazendo com que as pessoas de menor renda, de menor salário, sejam atendidas de uma forma geral. Tenho certeza que a bancada do estado de Andorra está unida para que a gente possa apreciar e derrubar esse veto agora, na próxima quinta-feira, fazendo o baleio direito das pessoas que vivem principalmente na nossa região norte. É importante considerar que a desoneração da folha de pagamento também pode ter impactos negativos. Por exemplo, a redução da arrecadação previdenciária pode afetar sustentabilidade dos sistemas de seguridade social, especialmente em países onde esses sistemas são fortemente financiados pelos recursos provenientes da folha de pagamento. O senador Jaime Bagatoli se pronunciou pela sua assessoria que deve votar para derrubar o veto presidencial. O senador Confúcio Moura, deputados Maurício Carvalho e Cristiane Lopes, até o fechamento da reportagem, não se pronunciaram. Olha, eu recebi uma mensagem do deputado Maurício Carvalho, dizendo que vota pela derrubada do veto. E o senador Confúcio Moura diz que vai seguir a orientação do MDB, do seu partido, que até meio-dia de hoje não havia ainda decidido como é que iria se posicionar. E a deputada Cristiane Lopes ainda está de luto, mudou muito o dia a dia dela, restringiu muito as reuniões fechadas de comissão, que ela não pode faltar, mas a gente sabe que a posição dela também é da derrubada do veto. Então, a bancada está praticamente fechada pela derrubada, apenas a dúvida do senador Confúcio Moura, em razão da lealdade que ele tem lá com o MDB, que exige o posicionamento dos seus senadores e deputados fechados com o partido. Mas ainda não se sabe exatamente qual será o voto.